Olá meus amigos do canal É, mais um DJ aí pra vocês Estou subindo uma serrinha aqui Estou de oitavo aqui Estou com 28 mil quilos É isso aí pessoal Bora lá, no Guarissuma, São Paulo É o destino Peguei sementes Peguei aqui em Pato Branco, Paraná Estou subindo uma serrinha De boa, suave É isso aí pessoal A galera do Kawai O DJ do Pimenta está no Kawai também Já segue o canal Já deixa o like Compartilha com os amigos Comenta A galera é tudo de um pouco Já de bag, big bag Uma serrinha longa aí Minha média já foi pro pau já Já ficou bom com a minha média Se sair aqui E os filhos suave Suave, boa Tamanha Mais cacau pé Mais diesel gasta Aqui na manha Agora está sobrando Estou sobrando giro Agora só Acabou a serrinha Agora eu tenho que voltar Fazer a média de novo Administrar só Vai limpar a pulsar É isso aí pessoal Aqui pra pulsar Né Minha de ferro Galera Vou encerrando o kit pra cá Por aqui E encher a barriga Porque Seu vazio nem para em pé Né pessoal Então Curte o vídeo Compartilha Segue o canal aí E até mais